Bom dia, turminha! Boa quarta-feira! Estão animados para a aula hoje? Nós faremos português. Vamos continuar nos exercícios sobre a história dos três porquinhos, tudo bem? Mas antes de eu iniciar, nós vamos retomar essa história. Eu vou reler para vocês, tudo bem? Então, acompanhem comigo, abram aí na página 18. Era uma vez, três porquinhos, como eles se chamavam? Deixa eu ver quem lembra. Cícero, Heitor e Prático, né? Primeiro ano. Cícero, o porquinho mais novo, ele fez uma casa de... Do que foi feita a casa de Cícero? De palha, né? Ele fez a casinha dele de palha. Heitor, o segundo, fez uma casa de... Madeira. E Prático, o mais velho, fez a sua casa de tijolos. Os três irmãos viviam felizes, até que apareceu um lobo terrível. O lobo foi até a casa de Cícero e disse... O que ele disse, primeiro ano? Abra minha porta! Não mesmo, falou o porquinho. Então, o lobo, o que ele fez? Ele soprou, né? Primeiro ano, ele soprou. O lobo, soprou e a casa de palha derrubou. Depois, o lobo foi até a casa de Heitor e disse... Abra minha porta! Não mesmo, falou o segundo porquinho. Então, o lobo soprou, soprou e a casa de madeira derrubou. Por fim, o lobo foi até a casa de Prático, com a certeza de que os porquinhos não teriam mais para onde fugir. Abra minha porta! Não mesmo, falou o terceiro porquinho. Então, o que o lobo fez? Ele soprou. Tá difícil, hein? Derrubar essa casa. Aí, ele soprou novamente. Primeiro ano, ele soprou bem forte. Ele encheu os pulmões de ar. Soprou com toda a força que ele tinha nos pulmões. E a casa, ele não conseguiu derrubar. Ele não derrubou a casa de tijolos. E ele tentou, em primeiro ano. Ele soprou, soprou e nada. E ele ficou cansado. Desanimado. E resolveu procurar comida em outro lugar. Assim que o lobo se foi, os irmãos comemoraram o fim do perigo. Então, o primeiro ano, nessa história dos três porquinhos, ela foi contada com um final diferente, né? E, para a sorte dos três porquinhos, o lobo desistiu, ficou cansado, não quis mais tentar. E resolveu fazer o quê? Onde que ele foi procurar comida? Em outro lugar, né? Não lá. Lá estava muito difícil. Então, agora, nós vamos fazer as páginas 22. Essa página aqui. A página 23. A página 24 e 25. Tudo bem? Então, vamos lá. São atividades bem fáceis, tá? Aqui na página 22, vocês vão destacar os adesivos. Os adesivos lá dos materiais complementares. Lá da página 246. Deixa eu mostrar para vocês essa página. É essa daqui, ó. Então, são esses cinco primeiros adesivos, tá? Então, a cada adesivo está dizendo uma coisa. Tem uma frase. Então, olha. Como se proteger do lobo, era uma vez, o porquinho prático e o lobo. Então, cada adesivo vai responder a uma pergunta aqui dessa tabela da página 22, tá? Então, olha só. A primeira pergunta, tá? Como a história começa? Então, lá nos adesivos tem o lobo, tem era uma vez, tem como se proteger do lobo, o porquinho prático. Enfim, vocês vão ver o adesivo que corresponde ao início da história. Depois, quem é o vilão? Então, qual daqueles adesivos que responde essa pergunta? Quem é o vilão? Então, lá tem era uma vez, tem como se proteger do lobo, o lobo. Enfim, vocês vão observar e ler, fazer a leitura de cada adesivo e colar em cada pergunta, tudo bem? Depois, qual o problema a ser resolvido na história? Então, lá tem os adesivos, né? Era uma vez, o lobo, como se proteger do lobo, o porquinho prático e com a comemoração dos porquinhos. Quem é o herói? Então, você vai ler todos os adesivos e colar qual que responde essa pergunta aqui. Como a história termina? Também, você vai ler os adesivos e você vai colar o adesivo que responde a essa pergunta de como que a história termina, tá bom? É bem fácil, é só praticar a leitura com atenção e colar nas perguntinhas corretas. Depois, na página 23, você vai observar como o porquinho prático enfeitou a sua casa. Gente, olha como ele era caprichoso. Que casa linda, né? Além de segura, ele era muito caprichoso. Ele colocou uma placa na frente da casa. E nessa placa, observem, está escrito LAR DOCELAR. Mas está escrito com uma letra diferente do que nós costumamos escrever, né, primeiro ano? É uma letra que nós estamos aprendendo. Como que ela se chama? Se chama letra cursiva, né? Então, você vai responder lá na letra A. Você conhece esse tipo de letra? Sabe o nome que ela tem? Então, você vai escrever, vai fazer um X no sim ou não. Letra B. Você já viu alguém escrevendo esse tipo de letra? Onde? Então, você já viu alguém escrevendo, né? Sim ou não? Aí, você pode colocar o nome de quem você viu escrevendo. Ou o lugar, né, de onde você já viu escrito com esse tipo de letra. Lá no número 4. Circule as placas escritas com letra cursiva. Então, nós temos aí quatro placas diferentes, né? Cada placa está escrita alguma coisa. Só que o tipo de letra, né, que foi usado para escrever essas placas, também são diferentes. Então, nós temos aí placas escritas em letra cursiva e placas escritas em letra de forma. Essa letra que nós usamos, né, que a gente escreve no nosso caderno, que a gente copia da lousa, é a letra de forma. Ou ela também tem outro nome. Ela pode ser chamada de letra de imprensa. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, considere a letra H inicial do nome de Heitor. Lá na página 24. Então, olha só. Nós temos aqui a letra H. E olhem só, primeiro ano, que tem as flechinhas indicando como que essa letra deve ser escrita, né? Então, você, quando você vai escrever a letra H de forma, né? Então, quantos traços que você faz para escrever essa letra, hein? Quantos? Então, você vai... Faz aí. Escreve aí a letra H no cantinho do livro e observe quantos traços você fez. Ou seja, quantas vezes você precisou tirar o lápis do papel. Tá? Então, porque cada traço que a gente faz, né, a gente tira o lápis do papel. E quantas vezes isso aconteceu? Então, lá na letra A, na letra de imprensa, quantos traços são necessários para registrar a letra H? Então, basta observar aqui. Você pode escrevê-la novamente aqui do lado e observar quantos traços, né? Quantas vezes você tirou o lápis do papel. Letra B. Para registrar essa letra, é preciso retirar o lápis do papel alguma vez? Então, para você escrever a letra H, você precisa retirar o lápis do papel, né, alguma vez? Então, você vai escrever aí a resposta. E lá na letra 6, você vai analisar o traçado da letra H feito com a letra cursiva. Então, olha só, primeiro ano, passa o dedinho, vai acompanhando essa letra H cursiva, né, com o dedinho. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A letra H cursiva é a mais difícil ali do nosso alfabeto, viu? Mas ela não é impossível, ela só é uma letra desafiadora. E eu adoro desafios, né? Então, sempre que eu estou escrevendo a minha letra H, eu, olha, eu me esforço para que ela saia linda, maravilhosa e com capricho. Porque eu sei que ela é difícil, mas ela também é linda. Porque, olha, ela tem várias curvinhas. Então, olha só. Ela tem duas curvinhas, na verdade. Então, aqui, olha, tem o J, parece um J, né? Faz uma voltinha, na verdade, lá embaixo. Depois sobe e faz uma voltinha lá em cima. Muito fácil. Você pode passar o seu lápis por cima também. Então, passe o seu dedo sobre a letra repetindo o seu traçado. Você retirou o dedo alguma vez do papel para completar essa letra? Essa letra precisa, gente, tirar o lápis do papel para escrevê-la? Ou nós conseguimos fazê-la num traçado só? Hein? Então, você vai prestar atenção nisso. E na página 25, você vai, olha só, escrever o alfabeto na letra cursiva. Primeiro ano, nós ainda não aprendemos o alfabeto todo, certo? Então, esse é só um treino inicial. Como tem as setinhas aqui indicando a posição, onde deve iniciar o traçado e quando que termina o traçado, fica mais fácil de vocês conseguirem traçar. Mas, fiquem tranquilos que se for difícil, se tiver dificuldade em alguma letrinha, isso é normal, é porque nós ainda não aprendemos todas elas, tudo bem? Então, aqui é só para vocês terem uma noção de como que é o traçado do nosso alfabeto. Então, aqui tem o maiúsculo e o minúsculo e vocês vão tentar cobrir esse pontilhado seguindo a ordem das setas, ok? Então, é só um treininho, mas a gente ainda vai treinar bastante. É normal que surjam aí algumas dúvidas, algumas dificuldades, mas não se preocupem com isso, tudo bem? Então, agora eu vou dar um tempo. Vocês vão realizar essas atividades e eu já volto com a correção. Então, vamos lá para a nossa correção. Então, na página 22, você colocou os adesivos que respondem a cada pergunta. Então, como a história começa? Começa com Era Uma Vez, primeiro ano. E quem é o vilão? O lobo. Qual o problema a ser resolvido na história? O problema era como se proteger do lobo, né? E quem é o herói? O herói, primeiro ano, foi o porquinho prático, né? Que com a sua casa de tijolos, salvou a todos, né? Aos irmãos também. Como a história termina? Os porquinhos comemorando. Então, com a comemoração dos porquinhos, ok? Então, agora, lá na página 23, vamos ver como que ficou. Então, olha só. Você conhece esse tipo de letra? Sabe o nome que ela tem? Então, eu acredito que vocês colocaram que sim, né? Porque essa letra aqui, onde está escrito na placa Lar, Doce Lar, é a letra cursiva. E nós já começamos a aprender a letra cursiva e a praticar também. Lá no número 4, na letra B. Você já viu alguém escrevendo com esse tipo de letra, né? Quem ou onde, né? Essa resposta é pessoal. Cada um escreveu a sua. E no número 4, você circulou as placas escritas em letra cursiva. Então, olha só as placas que nós temos aqui. Aqui está escrito Costureira. E essa letra, ela é cursiva, né? Cuidado com o cão. Essa letra é de forma, né? Ou de imprensa. E aqui, Pare, também não. É uma letra de forma. E, Bons e Doces, essa placa você circulou também porque está em letra cursiva. Tudo bem? Então, vamos continuar a nossa correção. Então, vamos lá. Aqui no exercício número 5, da página 24, nós temos a letra H de forma, né? Então, nessa letra de imprensa, né? Ou letra de forma, quantos traços são necessários para registrar a letra H? Primeiro ano. Olha só, eu vou escrever ela aqui. Olha quantos traços eu vou precisar fazer. Então, cada vez que eu tiro o lápis do papel, é um traço. Então, aqui nós temos um traço, outro traço e outro traço, certo? Então, são necessários... Quantos traços são necessários para registrar essa letra? O que você escreveu? Três, né? São três traços. Então, eu escrevi aqui, três. Depois, para registrar essa letra, é preciso retirar o lápis do papel alguma vez? Sim, né? Primeiro ano. Sim. Você pode pôr uma resposta mais completa. Sim, vírgula. Três. Vezes. Então, se você colocou só sim, tudo bem. Ou sim, três vezes, é uma resposta mais completa e também é legal, tudo bem? Então, agora lá no número seis, você analisou o traçado dessa letra H, só que desta vez na letra cursiva. Você passou o dedinho, você achou ela bem trabalhosa, né? Ela é uma letrinha mais complicada. Ela é cheia de curvinhas, né? Tem duas voltinhas. E você retirou o dedo alguma vez do papel? Olha só. Eu vou escrever ela aqui. Estão vendo? Ela começa aqui. Faz uma voltinha. Vai lá embaixo e faz uma outra voltinha. Até aqui ela parece um J, tá? Aqui ela faz uma outra volta um pouco maior. Parece até a letra L. E termina aqui. Olha só. E vocês observaram que eu não tirei a minha caneta aqui da lousa? A gente não tira o lápis do papel para escrever ela, ok? Então, eu vou fazer de novo. Prestem atenção que eu não tirei a caneta da lousa. Ó. Assim. Certo? Então, respondendo a pergunta da letra B, você tirou o dedo alguma vez do papel para completar a letra? O que você respondeu? Não, né? Então, você escreveu... Não. Certo? Agora, na página 25, você praticou a escrita do alfabeto cursivo. E aí, o que você achou? Você conseguiu acompanhar as setinhas? Onde tem a bolinha, né? É o início da letra. Então, seguindo as setas fica mais fácil, não é? Então, agora a nossa aula fica por aqui. A gente continua, né? Essas atividades da história dos três porquinhos na próxima aula. E um beijo, primeiro ano, fica até... Ficaremos por aqui e até a próxima aula. Ah, mas antes, olha, já estava me esquecendo, hein? Não posso me esquecer. Vamos ver os beats novos, né? Então, eu vou passar para vocês. Aqui estão. Prestem atenção. Leiam junto comigo. Tijolos, assoprar, trabalho, história, predador, lobo mau, porquinhos, casa, madeira, palha. Cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Primeiro ano. Beijo no coração de vocês.